fazer dublagem tem aquele negócio do ator que interpreta algo que não faz parte da vida né tipo você interpretar sei lá se você não é vegano e tem que interpretar um cara que odeia carne tipo alguma coisa assim não é do seu não é da sua não é seu mas você tem que incorporar né é mas é bem é bem legal assim isso né é como você falou bem é bem do trabalho do do ator mesmo né entregar para o personagem viver o outro né viver o personagem fazer sempre o seu melhor né cara sempre o melhor mas tu gostou do pelo menos do anime sei lá aí tu gostou do anime pelo menos assim cara achei bem bacana achei bem bacana é tipo o capitão de subassa o pessoal até pessoal que não gosta de futebol ou assiste sabe tipo isso é né com esse montão de amigo é tirando o sebasti mas conhece tanta gente que viu o capitão de subassa e falou meu deus coisa perfeita eu odeio futebol porque eu tô assistindo isso por que que eu tô assistindo isso né tipo primeiro tu tava primeiro episódio aí tu fala mano por que eu tô assistindo isso aí depois tu vai assistindo tudo praticamente é até a questão do do anime bom eu mas às vezes tem alguma coisa que encanta no próprio jogo quando é um jogo um desenho né engraçado porque por exemplo eu eu gosto um pouco de assistir UFC né eu gosto bastante até de assistir UFC mas curiosamente eu primeiro joguei UFC no no Xbox aí eu gostei do jogo do UFC no Xbox Xbox que eu fui para a vida real fiz o caminho inverso meu Deus às vezes é isso cara às vezes o cara não gosta de futebol mas assiste o desenho gosta do desenho em si e aí acaba é acaba gostando de futebol depois sei lá ou acaba aí acho que defende tudo mano meu Deus você faz assim ou 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 eu